Olá pessoal, Toboco aqui. Hoje será o resumo das notícias de sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Vamos começar pelas promoções que estão acontecendo neste momento. Na parte de campeões e skins, teremos do dia 25 de setembro até o dia 27 de setembro os campeões Volibear, Xin Zhao e Brand pela metade do preço. Nas skins, N ao contrário, Sivir Golpista, Anívia Hextech, também pela metade do preço. Na rotação de campeões gratuitos desta semana, Anívia, Ash, Nasus, Ryze, Singed, Sivir, Tarek, Nautilus, Recarim e Syndra. Hoje em entrevista a um portal, Bruno Vassoni falou, abre aspas, Os ciber-atletas devem ter apoio financeiro para se dedicar e é nisso que pensamos ao definir essas premiações. A nossa intenção é que o League of Legends seja visto como esporte e os jogadores possam se emancipar, tais como outros atletas. Fecha aspas. A referência à premiação é sobre o Campeonato Brasileiro que derá ao total 80 mil dólares, cerca de 160 mil reais em premiações. A entrevista completa está na descrição. Hoje foi lançado o ranking do servidor brasileiro de League of Legends para Solo Kill, ranking de Teams X5 e X3. O link do ranking está na descrição. Falando sobre o competitivo, neste final de semana tivemos a quarta classificatória para o Campeonato Brasileiro de League of Legends que vai ocorrer na Brasil Game Show. VT Iggs e Guerlverich foram campeões da etapa e garantiram vaga para a BGS mais 5 mil dólares. Também tivemos a definição dos times classificados pelo ranking. VT Inox, em Fluxo Gaming, Monomantic e 5 LoL Diretoria. Além da vaga na BGS, cada time garantiu 2.500 dólares. PEN Game e Insight Sports já haviam garantido vaga na BGS por terem vencido a primeira e segunda classificatória, respectivamente. Pela Brasil Game League de hoje, teremos jogo entre Monomantic vs 5 LoL Diretoria, ambos os times classificados para a BGS. O confronto começa às 21 horas do horário de Brasília e o link da stream está na descrição. A parte triste para o competitivo foi o desligamento da equipe da CNB de League of Legends. Em nota, o ex-capitão, o jogador Joe, falou que o gameplay e as opiniões entre os colegas eram divergentes e decidiram encerrar as atividades como equipe. Além disso, os jogadores vão continuar jogando no competitivo em outros times. Por fim, agradeceu a organização CNB pela oportunidade. A CNB foi campeã do evento de estreia de servidor brasileiro e não conseguiu classificação para o Campeonato Brasileiro. A fase de grupos do torneio final da segunda temporada foi revelada. A notícia completa com os horários de confrontos está na descrição. É isso pessoal, dê um gostei no vídeo, favorite e inscreva-se no canal e ajude o Toboco. Além disso, deixe sua crítica, sugestão, ideia e apoio nos comentários. Também fiquem de olho no portal Liga dos Fãs que está com o link na descrição do vídeo e fique por dentro das notícias do LoL em primeira mão. Até o próximo vídeo.